A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam e eis que houve uma grande tempestade no mar de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas Jesus porém dormia, os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo Senhor salva-nos pois estamos perecendo Jesus respondeu porque tendes tanto medo homens fracos na fé então levantando-se ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria os homens ficaram admirados e diziam quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem a resposta é simples e desafiadora quem é este homem é o Filho de Deus é o próprio Deus mas um pouco antes pensavam que Jesus não estava ligando para eles estava encostadinho ali na barca dormindo quem sabe cansado de todas as lides de todas as atividades que tinha para pregar a boa nova do Evangelho Jesus estava ali tranquilo no entanto ele tem poder sobre as tempestades não só as dos mares, dos lagos ou dos rios tem poder sobre todas as tempestades de nossas vidas e é bom tomar consciência de que a barca da igreja ou quem sabe a barca da nossa vida tem uma presença preciosa mesmo quando parece que Deus está dormindo ou quando reclamamos do silêncio de Deus nós precisamos abrir os nossos olhos os nossos ouvidos e sobretudo o nosso coração e a nossa inteligência para ter a certeza de que não estamos sozinhos e não estamos abandonados ao sabor das ventanias da vida aqui precisa ouvir o Senhor que diz porque tendes tanto medo homens fracos na fé se você ou eu somos muitas vezes fracos na fé aproveitemos o dia de hoje pedindo a graça de viver esta palavra e pedindo que sejamos mais fortes mais decididos na vivência de nossa fé é palavra de vida eterna e pedindo que sejamos mais fortes